Música Mas não quero ser preta Pode ser que eu seja beleza Também pode querer dançar de nada Eu não preciso enjoar De mim, porque eu tô na paz Não quero existir um avançado Mas não quero soar nada Seu Brasil e a paz é amada E todo mundo sobra minha luz Oh, coitado, eu vou confiar Seu mil e seu tempo Seu mil e seu tempo Não se importe Seu mil e seu tempo Não vou pensar Pra cuidar Não pode mudar Não pode mudar Não pode mudar Seu mil e seu tempo 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 Não precisa Não pode mudar Seu mil e seu tempo Seu mil e seu tempo Seu mil e seu tempo Não melhor Seu mil e seu tempo Seu mil e seu tempo E todo mundo sobra Seu mil e seu tempo Ó, toitado, o Um Dom Direito, eu te diverti Com ele fez curar a vida, E o Lula vai dar pra ficar Nós não gostos de cá, O papai, seu amor, nossa morra, meu Deus E o Lula vai te encerrar, e o Quebrou a vida, E o quebrou a vida E o quebrou a vida, E o quebrou a vida Vamos lá com a história, pessoal! Papai, não quero doa nada Eu já se vi a paz na maré E todo mundo compra minha luz Minha luz Oh, coitado, coitado Minha filha, minha filha Pouvente, peculado, no marco Minha luz Coitado, coitado, coitado Se o nome, não quero doa nada Com a voz Qual está a palavra? É tudo No lugar do que desvou Minha filha, minha filha É tudo Se a gente o carro histórias É tudo 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 Música Música